Nós somos o país de maior biodiversidade do mundo. Nós temos biomas importantíssimos, não só a floresta amazônica, que é a primeira que nos vem à mente, mas nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, os Pampas, enfim, toda uma infinidade de biomas que abrigam consigo toda uma diversidade genética de espécies, de ecossistemas. Então, nós realmente precisamos interpretar a legislação ambiental de modo a sempre tutelar esses espaços. Legislação ambiental não nos falta. Inclusive, no âmbito infralegal, também nós contamos com muitas portarias, instruções normativas, que trazem detalhes mais técnicos para realmente efetivar a tutela ambiental e regulamentar toda essa agenda. O STJ vem atuando no sentido de debater a legislação ambiental e interpretá-la de modo a garantir que a promessa do constituinte do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se concretize. A partir do momento em que ele faz uma determinada interpretação, ele pauta o comportamento da sociedade. A Súmula 618, por exemplo, diz que é inaplicável a teoria do fato consumado em questões ambientais. Ou seja, não existe um direito adquirido a degradar o meio ambiente. Colocando isso na prática, no mundo dos fatos, isso tem uma repercussão muito positiva em todas as demais situações em que o empreendedor ou uma pessoa quer utilizar a excusa de que já estava ali degradando e que por isso poderia continuar a fazê-lo. Então, hoje nós temos um entendimento consagrado que rechaça essa possibilidade. Daí a grande beleza, a grande virtude de decidir pontualmente esses casos pequenos, mas que eclodem com teses da mais alta relevância pelo fato de que serão replicadas nos demais casos. O judiciário dá uma resposta direta àquele caso concreto para garantir realmente que continue a existir essa diversidade de vida, essa biodiversidade. Porque a biodiversidade é que nos permite fazer uma infinidade de fármacos para cura de várias doenças. É o que garante a qualidade da nossa água. É o que regula o nosso clima. Felizmente, nós temos a atuação do poder judiciário para interpretar a legislação ambiental existente de maneira mais protetiva, de maneira a realmente garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL